O treinamento Mulher que Flui é um treinamento que eu criei justamente para a mulher que deseja fluir. E o processo que eu passei, o processo que funcionou muito para mim e que eu apliquei em outras mulheres através de mentoria. A pega do MF, ela acontece dentro de um perfil fechado, de um Instagram, aonde só tem acesso realmente às mulheres que estão inscritas. E para que a mulher tenha uma vida que flui, ela precisa de uma equação para que a nossa vida possa fluir. Então a equação é a soma de três R's que resulta na vida que flui. O primeiro R é o relacionamento seu com você mesma, para você se conhecer, saber quem que tu é, é encontrar os teus medos, as tuas travas, mas também encontrar a tua força, o teu potencial, que todas nós temos, muitas vezes a gente só não consegue acessar isso, justamente por conta de algumas barreiras que a gente tem. Então seria o primeiro R, o relacionamento da mulher com ela mesma. O segundo R, o relacionamento com o outro, que se expande aí para a questão conjugal, para os filhos, trabalho, enfim, tudo que tem de relacionamento externo, né? E o terceiro que é a conexão com Deus, que é o relacionamento espiritual mesmo. Então somando esses três relacionamentos nessa equação, o resultado é uma vida que flui. O que acontece agora, dia 19, vai começar dia 19, do 9 às 7 da manhã, eu vou fazer essa entrega todos os dias, de segunda a sexta, durante um mês mais ou menos, eu estarei lá ao vivo fazendo uma entrega para as mulheres que estão lá dentro. Então as inscrições vão até sexta-feira agora, dia 16 do 9. É só entrar no meu perfil ali que tem todas as informações para quem quiser participar da tempo ainda. Então as inscrições vão até sexta-feira agora, dia 16 do 9.